Casa cheia, todo mundo dançando forró coladinho, com direito a show ao vivo e ninguém usa máscara. O flagrante foi feito em uma casa de dança no setor Garavelo. Uma boate em Goiânia, as cenas de desrespeito às medidas de combate ao coronavírus se repetem. Os convidados se divertem aglomerados em um ambiente fechado, sem nenhum distanciamento ou uso de máscara. Como se por aqui a epidemia não existisse. Nesta outra boate, mais de 300 jovens se amontoam num espaço pequeno, fechado e sem ventilação. Em mesas apertadas, ainda compartilham narguilês, espécie de cachimbo à base de água. Por aqui também nada de máscaras. Situações assim preocupam as autoridades de saúde. O secretário estadual de saúde alerta que o momento ainda é de muita cautela. Sobretudo em função das festas de fim de ano, que devem reunir famílias e aumentar o risco de contágios e mortes. Nós estamos nos aproximando agora de um período que nos preocupa demais. Que esse período não seja catastrófico para a entrada de 2021. Outro motivo para redobrar os cuidados foi a recente divulgação feita pelo Reino Unido de uma nova variação do vírus. Foi nos informado agora a variação H69 barra V70, que ela tem até 70% capacidade de transmitir mais do que a variação anterior. Então, se a população precisar de mais um dado a mais para se preocupar e se cuidar, aí está. O presidente da Goiás Turismo diz que a fiscalização nas cidades turísticas em todo o estado vai ser mantida, com o apoio das prefeituras e de forças policiais. E ele apela para a conscientização dos turistas sobre a necessidade de cuidados durante as festas de final de ano. Ministério Público envolvido, prefeituras, polícia, policiamento reforçado, bombeiro. Então, é o mesmo projeto de programação de todos os feriados. Obviamente que a gente vai ter que fazer um reforço maior por conta do volume de pessoas agora na tarde novo. Mas não vai ter festas, se a gente está sabendo, está alinhado. Nenhuma festa popular, nenhuma festa apoiada por prefeitura. Não vai ter festas, se a gente está sabendo, está alinhado.